Fala aí, seja bem-vindo ao canal, aqui é o Salmo e hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas do Everton Borges cara, valeu por ter deixado essas perguntas aí foram bem interessantes, acredito que seja dúvida de muitos que estão começando a desenvolver agora, que querem saber como é que funciona como eu recebo da Steam, quais são as taxas bancos, então eu vou estar explicando tudo aqui direitinho, passo a passo mais ou menos, tá, porque tem algumas coisas confidenciais da Steam que eu não posso mostrar mas o que eu puder fazer aqui eu vou estar fazendo então, vamos lá direto pro vídeo cara, aqui já está aberta aqui a Steamworks, certo? pra você ser desenvolvedor, você precisa criar uma conta na Steamworks, tem a Steam Store que é a que todo mundo já conhece, que é onde você compra os jogos e tem a Steamworks, que é um site diferente, pra fazer a conta aqui é bem simples, você vai botar Join Steam Create Accounts, botar seus dados, só que o que eu não posso mostrar é o passo depois daqui, que é confidencial pra você com a Steam, você vai precisar botar seus documentos pessoais assinar contratos com a Steam esclarecer se está tudo certinho lá tem várias coisas que você responder, uma burocraciazinha nada demais, tá, você vai demorar uma semana ao total nesse prazo coisa bem tranquila porém, tem uma coisa muito interessante que provavelmente vocês já se perguntaram é preciso ter empresa ter CNPJ para entrar na Steam? não, você pode entrar com seu CPF próprio, sendo pessoa física então a Steam te dá essa facilidade de você ser um desenvolvedor lá dentro só por isso, entendeu? de você poder, como pessoa física entrar e participar comprar seus jogos desenvolver lá, lançar seus jogos entretanto, tudo mais só com pessoa física e qualquer tipo de pergunta se você tiver com alguma dúvida tem o suporte da Steam que eles demoram cerca de um a dor de hepatite responder, mas respondem e de maneira muito atenciosa isso é bem legal eu já usei várias vezes o suporte para perguntar coisas dentro da loja mesmo que eu não sabia e eles me responderam super de boas beleza, feito isso como você compra o crédito na Steam? então, a Steam funciona assim cada jogo que você for lançar você tem que comprar um crédito Steam para o seu jogo esse crédito custa 100 dólares porém, a Steam não usa a cotação do dólar atual ela usa uma cotação própria e essa cotação se mantém a mesma desde quando eu comprei o meu primeiro jogo que já tem o crédito para o meu primeiro jogo que já tem fez mais de um ano agora um ano e meio está o mesmo valor que é 390 reais então você paga 390 reais por jogo que você for lançar só que tem um detalhe muito maneiro que seria quando o seu jogo atingir mil dólares de lucro eles vão lá e te devolvem os 100 dólares investidos então, é uma coisa que a gente for parar para pensar ao longo prazo a Steam não toma o seu investimento ela te devolve então, isso é muito assim é até um pouco motivador em questão de você saber que se você está investindo numa coisa que vai te retornar não só lucro conforme você está vendo no seu jogo mas o que você investiu para poder entrar então, se for parar para pensar na entrada é legal a taxa é um pouco pesada 390 reais é entendeu porque como outras plataformas como a Play Store e Tiaio que é de graça você entrar aí a Play Store se não me engano é 25 dólares você paga qualquer aplicativo que você quiser a taxa é menor é só que essas plataformas estão difíceis hoje em dia de você fazer lucro com o jogo eu por exemplo já tive experiência na Play Store que a gente fez um jogo com uma equipe de amigos e a gente postou lá e o jogo em um mês não rendeu nenhum dólar então complicado e no meu eu tenho aqui dois vídeos explicando como eu já lucrei com a Steam se você não viu ainda vai lá ver que tá muito legal e como esse dinheiro chega a você aí que vai entrar num assunto mais interessante que muitos e eu demorei muito para entender como funciona agora acredito que posso te ajudar muito que é banco e taxa quanto a Steam tira porque isso é uma coisa que eu não sabia antes de desenvolver que eu entrei na Steam sem saber exatamente como funcionava só por alto mesmo só que eu já sei exatamente como funciona isso o banco cara você pode botar no banco os bancos mais comuns banco do Brasil banco Itaú Bradesco porém eu não te aconselho a usar esses bancos porque eles comem uma taxa altíssima para você receber eu iria pelo remessa online ou inter o meu caso no meu atual mesmo é o remessa online que a taxa dele é menor para você poder receber tá agora vai de pessoa para pessoa se você confia mais nos bancos tradicionais tudo bem vá no seu banco tradicional coloque lá porém cara isso aqui é super confiável eu percebi que depois eu não conhecia o remessa online mas depois de conhecer através de um curso que eu faço foi até o Rafael Dias que indicou do produção de jogos se você não assiste o canal dele por favor se inscreva lá que é muito legal e eu conheci através do curso dele que ele falou que o remessa online é que os alunos dele usam para receber então é muito confiável e sem contar outros desenvolvedores que eu pesquisei que também usam falam que é super tranquilo o dinheiro vem e o banco inter que também é outro concorrente do remessa online são dois bancos e a taxa para você receber é bem menor que o banco normal é normal no caso a gente conhece como normal mas e quanto realmente o dinheiro chega na sua conta quais são as taxas quais são os descontos a gente vai ver agora vamos lá então aqui eu vou te dar um exemplo assim imagina lá jogo A vamos lá jogo A jogo A o jogo A ele lucrou 500 dólares no primeiro mês a Steam ela te paga de mês em mês se não me engano entre o dia 25 se depende do desenvolvedor eu acho né mas eu acho ela com certeza ela te paga de mês em mês ela não te paga toda vez que você recebe todo mês ela vai te pagar então um jogo lá A um jogo lá normal lá qualquer um lá que você desenvolveu vendeu lucrou 500 dólares e tá próximo do pagamento os 500 dólares vão pra sua conta infelizmente não né queríamos mas tem um desconto aí a Steam ela vai pegar até 30% pra ela certo e tem mais o desconto de imposto que cai mais ou menos até 30% também essa taxa aí pode diminuir ou aumentar aumentar ou não mas pode diminuir se você entrar como empresa tá quando você entra com o CNPJ de uma empresa a taxa pra você receber de imposto diminui porém tem todo aquele lado de burocracia que você tem que abrir empresa advogado contador todo esse lado burocrático que talvez a princípio não seja bom pra você mesmo que essa taxa seja maior o que eu vi e que eu aconselho muitos e muitos desenvolvedores iniciantes fazem entrar com pessoa física mesmo você vai pagar uma taxa de imposto maior porém você vai se estressar menos a princípio com receber do que depois quando você já estiver lucrando bem com seus jogos aí é interessante você ver isso eu não cheguei lá ainda então não posso falar com certeza eu tô bem no início da jornada tô pra receber ainda entendeu então eu não posso falar com certeza mas eu te indico a começar como pessoa física a não ser que você já tenha um investimento alto entretanto a Steam vai pegar essa taxa aqui de até 30% certo então fazendo uma conta básica aqui seria mais ou menos menos 55% do lucro total tá isso aqui é o lucro net o lucro net é o lucro líquido da Steam porque lá na Steam tem o gross e tem o net você não precisa nem confundir são dois lucros mas você vai receber do net esquece o lucro de cima de novo tem um vídeo que eu fiz que mostra esses dois lucros que é o quanto eu vendi no meu primeiro jogo lá você vai ver que tem o lucro em cima e o lucro embaixo o lucro embaixo é o net o net é de quanto vai tirar porcentagem de desconto então como no meu forte na matemática eu vou fazer aqui pra vocês 500 menos 55% daria 225 dólares então no total no final você teria o lucro de 225 dólares olha que bonito dólares mesmo aí traduz para o real dependendo da cotação hoje está 5 e 14 se não me engano sairia um lucro de 1156 reais então é assim que você recebe tem só mais um detalhe que é importante saber a Steam ela só te paga quando você faz 100 dólares ok por exemplo chegou o final do mês e você teve um lucro de 80 dólares no seu jogo ela não vai te pagar ela vai esperar o próximo mês pra ver se você já tem os 100 dólares se tiver ela te paga tá assim lá escrito você pode configurar isso também tá só que o mínimo é 100 você pode configurar pra 200 se não me engano 300 500 dólares todo mês se você receber então é isso aí espero a Erwin tem que te ajudar espero que tenha ajudado outras pessoas com essa dúvida também e até o próximo vídeo valeu